Como o dia 1º de outubro, eu dediquei a minha fala, tanto no Senado como na Câmara, que lá participei de um debate, numa comissão geral no plenário, para os 10 anos do Estatuto do Idoso, que tive a honra de ser o autor, mas contei muito com a sua parceria na elaboração final, como contei com o V. Exª, quero lembrar aqui, da Assembleia Nacional Constituinte. Fizemos um trabalho coletivo, desses 25 anos que passaram, percebo que a sociedade reconhece o que fizemos. E eu recebi hoje ainda o telefonema lá da presidência da Câmara, dizendo que na próxima quarta-feira, às 10 horas, tanto eu como o V. Exª e outros constituintes que estão ainda em atividade, serão homenageados naquela casa. Eu acho bonito isso, porque quando se fala da Assembleia Nacional Constituinte, se fala como se ela fosse uma obra que veio pronta. Ela não veio pronta, ela não veio pronta. E os constituintes costuraram, negociaram, elaboraram, construíram. E é bom, muitos já faleceram, né, que aqueles que estão em atividade, seja aqui no Congresso ou na sua vida pessoal, sejam lembrados, nesse momento tão importante, de um quarto de século da nossa Constituição. E, por isso, Sr. Presidente, no dia de hoje, eu estava com uma dívida muito grande com os vereadores brasileiros. Eles tinham me solicitado que eu fizesse aqui um pronunciamento, porque o Dia Nacional do Vereador também é 1º de outubro. E eu não pude acumular entre o idoso e o vereador, tive que falar dos 10 anos do Estatuto, mas reconhecendo o trabalho dos vereadores. E informei eles que hoje, mais ou menos, 17, 17 e 30, eu falaria sobre o tema. Então, a minha fala é uma homenagem a esses milhares e milhares de homens e mulheres que dedicam grande parte da sua vida ali, em contato direto com o cidadão, defendendo os interesses da população. Nós estamos um pouco mais distante, porque estamos aqui no Congresso Nacional. Sr. Presidente, o vereador, eu diria que ele poderia ser chamado até como o principal agente da política brasileira, pelo contato direto que ele tem com o povo e com nós. Ele é, sim, de extrema importância. Geralmente, pela ação negativa de alguns, isto não é bem entendido. Mas, no geral, a população entende a importância do vereador. muitas vezes, ele é alvo de inúmeros questionamentos, é o primeiro a ser criticado, que está mais perto da população, é a primeira porta que se abre na busca de mais saúde, educação, qualidade de vida, soluções para o bairro, para a sua rua, seu carro, viga muitas vezes ambulância, transforma-se muitas vezes num assistente social ou até num psicólogo, até porque leva em sua própria denominação uma palavra ver a dor, ali, do contato direto com o povo. Enfim, um leque de reivindicações que, literalmente aberto, resume a identidade do cidadão com o agente político mais próximo e quem é o agente político mais próximo. É o vereador. Esta afinidade resulta numa fórmula fácil de explicar e que não tem sido muito bem avaliada pelas lideranças, inclusive governamentais, em suas esferas e, por isso, é importante esse destaque lembrando o primeiro de outubro. Sem os vereadores, eu diria que não existe prefeito. Sem os vereadores, pelo contato direto com a população, teriam, sim, mais dificuldades os deputados estaduais, os federais, o governador, o senador e a própria presidenta da república ou o próprio presidente. Tanto que, nos eventos realizados por vereadores e prefeitos, pelo menos, o presidente Lula e seus ministros participavam em massa. A presidenta Dilma vai no mesmo caminho. quando a presidenta vai, o presidente Lula foi, lhes acompanhavam em torno de 15, 16 ministros. Enfim, são eles o vértice de todo o processo político e da gestão nos municípios. Essa representatividade tem que ser observada e valorizada. Os vereadores não podem ser somente lembrados em períodos eleitorais ou nas proposituras e campanhas como cabos eleitorais até de luxo. Nenhum vereador aceita somente a posição de que está lá para apoiar ou não esse prefeito que vota, que aprova ou rejeita o projeto ou o fiscal dos atos do executivo, mas sim como agentes que contribuem com o desenvolvimento do seu município e, por que não dizer, do seu Estado. O vereador quer participar, tem opiniões e propõe, pois tudo que acontece no município passa pela Câmara Municipal. Por isso, sou o presidente, a UVB União de Vereadores do Brasil tem como presidente o gaúcho Gilson Consati. Quero aqui homenajar o Gilson, que participei com ele de uma série de debates quando aqui surgiu uma PEC que queria dizer simplesmente que o vereador não tinha que ter salário. Eu digo, se o vereador não tem salário, deputado não tem que ter, senador não tem que ter, governador não tem que ter e presidente também não tem que ter. Felizmente, o senador Círio Miranda atendeu o pedido que fiz, participei com ele de um grande debate nacional com os vereadores e o senador Círio Miranda retirou essa PEC. Enfim, temos que, de fato, valorizar o trabalho de 57.261 vereadores nos 5.570 municípios brasileiros. O trabalho do vereador não é um trabalho fácil, mas eu entendo que estamos avançando. eles construíram, no último evento que eu participei, uma agenda de trabalho muito positiva, que interagia e interage com o Congresso Nacional, com as Assembleias e com o próprio Palácio. Percebo que as pretensões de participar da abordagem de importantes temas nacionais que afetam as comunidades, destaco aqui o debate que participei com eles de um novo pacto federativo, da reforma política, do debate sobre a saúde, sobre a educação, entre outros tantos. Esse trabalho, liderado pela UVB, já rende bons resultados. O Fórum Nacional de Educação destinou 60 vagas para vereadores participarem da Conferência Nacional de Educação CONAI 2014, que se realizará em fevereiro próximo. Uma grande conquista para esses legisladores municipais que vão participar do debate das diretrizes educacionais em nosso país. Assim, a UVB, enfim, os vereadores, vão continuar mostrando os problemas da comunidade e buscar providência junto aos órgãos competentes. Aqui eu me referi da saúde, da educação, podia lembrar da segurança, da habitação, do saneamento básico, da iluminação. Senhor presidente, mas não é só isso. Cabe também ao UVB a função de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal e do próprio Legislativo. Um dos pré-requisitos básicos da democracia é a existência de um poder legislativo forte e realmente independente. Pois, sem sombra de dúvida, os vereadores são o alicerce do processo democrático. Sem isso, a democracia é deficiente, é frágil, é ineficaz. No Brasil, apesar das leis falarem claramente em poderes independentes e harmônicos entre si, ainda falta muito para que isso vire realidade. Precisamos fazer valer de fato a condição de agente político do país para que a população esclarecida tenha claro a importância do vereador. O vereador como agente político direto junto à população. O vereador é a liderança, como eu dizia, mais próxima à nossa gente. Contribui efetivamente para o desenvolvimento humano e social e, por que não dizer, econômico do seu município. Ajuda o povo em todo sentido a se organizar, a buscar o crescimento, o desenvolvimento e, por isso, tem que ser ouvido e destacado pelas suas funções. Vale ainda registrar e registro com alegria que fui convidado a participar, inclusive como painelista, da Marcha dos Vereadores que acontecerá de 26 a 29 de dezembro em Brasília, em defesa do Poder Legislativo Municipal e o tema principal da Marcha dos Vereadores 2013 é reafirmar a importância do vereador como agente da política brasileira e no desenvolvimento dos municípios. Esta Marcha dos Vereadores tem seu ápice nos anos 90, teve seu ápice nos anos 90 e hoje estamos recuperando o tempo perdido, resgatando o conceito e credibilidade com maior e mais tradicional a entidade de vereadores e vereadoras do Brasil, que é a UVB. Marcar na história da entidade com o grito da renovação de uma UVB que passa a atuar de forma transparente, ética, séria. Esse é o objetivo. Falando de vereadores, eu quero aqui registrar a presença do presidente e do diretor da Câmara Municipal de Itu em São Paulo. Bom vê-los aqui com o doutor melejando exatamente os vereadores. Sejam bem-vindos. Obrigado pela colaboração, presidente. A defesa do poder legislativo municipal prima pela democracia e necessita a participação de todos os agentes políticos e a hora é agora. Na marcha dos vereadores que vai acontecer esse ano de 2013, serão discutidos os temas da atualidade e os seus efeitos no município, já que as decisões tomadas em Brasília, seja pelo Congresso ou pelo Governo Federal, têm seus reflexos lá, lá na base, lá no município e que, obrigatoriamente, passam pelas discussões nas câmaras municipais. Será um marco para os vereadores e vereadoras do Brasil. Estamos organizando uma ampla programação, diz o presidente dessa grande entidade, que terá desde mostra de município, produtos e serviços, troféus vereadores, câmara em destaque, desfile da bandeira dos municípios, apresentação de mais de 30 temas com a participação de especialistas e parlamentares de renome federal, como deputados, senadores, prefeitos, governadores. Na marcha, teremos ainda a participação dos presidenciáveis, da presidenta da República, do presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do TCU e ministro dos Estados. Teremos também a elaboração do plano de diretriz da UVB e o lançamento dos 50 anos da entidade. Enfim, diz o presidente, uma infinidade de ações. A marcha dos vereadores é o início de um novo tempo. O público-alvo dessa marcha são vereadores, vereadoras, diretores, procuradores, assessores, servidores, técnicos e legislativos, prestadores de serviços às câmaras municipais e ainda prefeitos, vice-prefeitos, secretários, diretores, procuradores, assessores e servidores de prefeituras municipais, estudantes e a população em geral. A marcha tem também como objetivo reunir os agentes do Poder Legislativo Municipal do país, representantes do Poder Executivo, além de especialistas em gestão pública, estudantes, enfim, de todas as áreas. Fortalecer o Poder Legislativo Municipal, chamando atenção sobre a importância do vereador. Informamos que existe também na pauta dessa entidade um momento especial que já conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do governador Eduardo Campos, o senador também candidato a presidente a presidente o Aécio Neves, como Eduardo Campos também é candidato a presidente, da ex-senadora também candidata a presidenta Marina Silva, são alguns dos convidados ilustres para falar aos vereadores e aos convidados sobre o nosso país. Ainda como convidados confirmados estão o senhor Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, João Augusto Nardes, gaúcho, presidente do TCU, Renan Calheiros, presidente do Senado, Henrique Eduardo Luzal, presidente da Câmara, Michel Tamer, vice-presidente da República, também estarão presentes. Segundo o presidente, nesse dia também vai ter um banderaço para mobilizar e mostrar a força do municipalismo. Saliento ainda que nesse dia vai ser entregue o troféu vereador de destaque à Câmara de destaque UVB 2013. um concurso que promoverá iniciativas, ações, projetos realizados pelos vereadores, fortalecendo o mandato de todos e a aproximação com a comunidade. Os projetos e ações serão apresentados na marcha dos vereadores, informações, inscrições, é só procurar a UVB. Divulgo ainda temas da marcha agricultura, comunicação, telecomunicação, cooperativismo, educação, ética, movimentos sociais, finança e orçamento, espaço interleges, valorização do papel do vereador, mobilidade urbana, que é o tema do momento, a sensibilidade, lembro aqui do estatuto, da pessoa com deficiência, pacto federativo, saúde, sustentabilidade ambiental, transparência, políticas públicas para as mulheres e temas da atualidade. Por fim, além disso tudo, a marcha vai lembrar os 50 anos da UVB, criada em 16 de novembro de 1964, em Recife, Pernambuco. Em 2014, a UVB completa 50 anos de fundação. Será lançado ali a programação festiva para essa data histórica. São presidente, convido a todos a estarem nesse grande evento da UVB, os 50 anos da UVB, por meio da efetiva participação da Marcha do Vereador. E lembramos a importância que o vereador tem para a democracia brasileira e para a melhoria da qualidade de vida de toda a nossa vida.